E aí galera, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou fazer abertura de sacola, abelha rainha e expressão feminina. Gente, eu andei sumida do canal porque eu tive problema com meu e-mail, então eu não consegui fazer o login, tá? Então assim, eu perdi vários contatos, perdi várias coisas, tá? Agora graças a Deus eu consegui recuperar minha conta e a gente tá junto de novo, tá? Vou trazer muitas novidades pra vocês. Então bora lá pra nossa abertura de sacola, gente. Tem expressão feminina e abelha rainha que é um lançamento incrível. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês, tá? As coisas da expressão feminina. Que tem esse aqui, esse porta-sabão, tá? Cabe um quilo inteirinho de sabão, ó. Ele é todo de plástico. Olha só a boca dele, eu achei um pouco grande, hein, gente? Tem que tomar cuidado não é de derramar, ó, tá? Ele é transparente e com a tampa branca. Só que eu achei muito grande a boca do negócio, ó. Mas enfim, né? Esse aqui é da abelha rainha, eu vou mostrar depois. Aí veio também essa tesoura de tamanho médio. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Essa tesoura de tamanho médio. Esse coador de café, eu achei muito grande ele. Acho que ele é o número 103. Peraí, agora vai ficar melhor. Tá? Eu achei ele um pouco grandão. Tá? Ó. Número 103, né? Também vem esse abridor de lata, né? O abridor de lata e já vem o abridor de garrafa aqui também, ó. Tá? E o abridor de lata. Hoje quase não se usa, né, gente? Hoje a maioria... É, só litrão, né? Porque hoje não usa muito. Hoje é latinha, né? Latão, mas... Tem gente ainda que compra... Um... Litrão retornável, né? Tem essa capa de controle remoto, gente. Acho que eu achei ela bem grande. Deixa eu tirar aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha só. Não se faz, né, controle remoto... Desse tamanhão, né? Hoje é tudo slim. Bem grande. Mas, né? Talvez a pessoa vai querer ficar. Tirar isso daqui. E esta bacia aqui, ó. Tá? É pretinha, bem bonitinha. Tá? Ó. Três litros. É bem grandinha, ó. Bem fundinha. Ó. Eu achei bonitinho. Agora eu vou abrir pra vocês a sacola da abelha rainha. Com lançamento. Aí tem aqui, ó. Esse lançamento aqui maravilhoso. Eterna. Tá? Que eu vou abrir porque ele é meu. Então, eu vou abrir. Eu vou estar trazendo aí pra vocês a resenha. Resenha, tá, gente? Tem o óleo dele também. Que serve tanto pro corpo quanto pro cabelo. Em breve eu vou estar comprando e trazendo pra vocês. Olha aqui, gente. Que embalagem linda. Parece perfume portado. Olha que chique. Olha só a tampa, gente. Que design maravilhoso, viu? Vou estar trazendo pra vocês aí a resenha. Aí veio também esse lançamento aqui da abelha rainha. Que é o mectante de quiabo. Hidratação e brilho intenso, ó. Você pode misturar nas máscaras pra potencializar. Tá? Esse lançamento aqui também, que é o creme acetinado. Que eu vou estar trazendo pra vocês na minha resenha. Que é do irresistível. No perfume. Olha aqui os brilhos, gente. Olha aqui. Gente, tem um glow. Olha. Não sei se dá pra vocês perceberem. Olha aqui que legal. Vou até abrir, ó. Olha só. Gostei, hein? Olha só. Vê se dá um glow na pele aqui. Olha, gente. Dá um brilho. Gente, eu amo creme assim, que tem brilho. Olha aqui, gente. Que lindo. E tem o cheiro do perfume. Eu amei, tá? Vou comprar outro. Tá? Irresistível. Ele é irresistível, meu. Ai, gente. Eu amei. Eu vou comprar outro na promoção, meu. Tem esse daqui também. Máscara renovadora noturna. Barba de caracol. Com ácido hialurônico. Tá? Esse é pra usar à noite. Esse esfoliante. Esfoliante facial de Melaleuca. Olha aqui. Que legal, gente. Da linha Acneal. Essa linha é muito boa. E por último, mas não menos importante, esse sabonete líquido espuma no banho. Para um clima ainda mais especial, tá? É da linha Secret Sexy. Tá? Bom pra dar aí pro desnamorado. Que legal, tá? Só que vê que tá a tampinha quebrada, tá? Não sei se a cliente vai ficar, senão eu vou ter que trocar. Tá? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já curte, comenta e compartilhe, tá? Um beijo. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Eu vou estar trazendo mais conteúdos pra vocês, tá gente? Vou ter que gravar outros conteúdos porque aquele eu perdi, tá? Mas não tem problema. Já tô com umas ideias legais aqui e vou trazer resenha desse lançamento pra vocês, tá? Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. E aí